O assunto de hoje é uma atividade física que alonga, define e ajuda a fortalecer o nosso corpo. Nós vamos falar sobre Pilates. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui no estúdio de Pilates, Daniela Fernanda. Dani, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar, viu? Obrigada, João. Prazer em mim. Como que funciona essa atividade física que define, alonga, fortalece? Como que faz tudo isso ao mesmo tempo? É que o Pilates é uma metodologia incrível e muito completa, tá? Quem criou foi um alemão chamado Joseph Pilates. O que ele pensou, João? Eu vou agregar técnicas orientais, por exemplo, yoga, onde se diz que a mente e o corpo são, são, é uma coisa só. Eu não consigo trabalhar o meu corpo se eu não tiver uma mente saudável. E eu não consigo trabalhar a minha mente se o meu corpo não tiver legal. Então, só aí, ele já criou, assim, a metodologia dele já é bem completa por esse motivo. Então, a gente realmente fortalece o centro do nosso corpo, que denominamos no Pilates como powerhouse. O que é isso? É a nossa casa de força. São os músculos abdominais e os músculos paravertebrais das costas, juntos, em harmonia, fortes. Se eu tenho um corpo forte, um centro do corpo forte, eu tenho membros fortes. Eu tenho braços e pernas fortes. Esse é o centro da ideia de Joseph Pilates. Aqui no seu estúdio, você tem todos os tipos de Pilates. São cinco tipos, né? Vamos detalhar cada um deles? Isso. A gente trabalha com tudo que o Pilates oferece. Então, o que é isso? A gente tem o Neo Pilates, que é um Pilates associado ao exercício funcional e ao circo. Então, a gente tem exercícios circenses também. Bem, tenho o Elastic Training, que é um método onde eu tenho um colete e um elástico, que eu trabalho a resistência desse elástico com o meu corpo, que dá um resultado muito bacana, é um fortalecimento excelente para o corpo. Tenho o aéreo Pilates, que é o Pilates num acessório, no tecido, que eu trabalho algumas acrobacias. Tenho o Pilates Clássico, que é o nosso carro forte, né? Que a gente ama, que é realmente o idealizador é Joseph Pilates, que é o Pilates Clássico. E eu trabalho, João, exclusivamente com o Pilates para Todos, que é o meu método, onde eu atendo as pessoas portadoras de necessidades especiais. Por exemplo, se chegar aqui, então, um cadeirante, você vai atender esse paciente? Vou atender, com o maior amor, porque é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu tenho pacientes com Parkinson, pacientes com AVE, que é o acidente vascular encefálico, tenho os cadeirantes, tenho paralisia cerebral. Então, isso eu atendo, exclusivamente. Mas a minha equipe está pronta para atender qualquer tipo de patologia. E aí, esse atendimento de uma pessoa com necessidade especial, vai ser um atendimento totalmente focado e individualizado? Personalizado, exatamente. Eu vou atender só aquela pessoa, para poder realmente atender as necessidades daquela pessoa. Então, só eu, eu aluno. A gente viu as imagens de você fazendo o aeropilates, o neopilates, é muito bacana de ver. Eu mesmo já fiz, já tentei fazer, mas sei o quanto que é difícil, né, de ir evoluindo. Como que funciona, então? O aluno vai chegar aqui e não vai direto fazer isso, aos poucos? Não, não, com certeza não. É uma evolução, né? Então, se eu tenho um aluno sedentário, nunca fez pilates, nós vamos começar dos exercícios mais fáceis, depois intermediário e vamos evoluir para os mais difíceis, né? Isso tudo dentro do que o meu aluno me deu o feedback dele. Então, vamos evoluindo a cada aula. Quantas vezes por semana tem que fazer pilates? Olha, o ideal é que no mínimo duas vezes seja feito o pilates. Depende da disponibilidade de cada um, mas no mínimo duas vezes. De duas a três vezes é realmente o que vai dar um resultado bem satisfatório. Tem alguma contraindicação? Quem que não pode fazer pilates? A única contraindicação do pilates é quem tem uma dor aguda, tá? Essa dor, primeiro, ela precisa ser tratada, né, com fisioterapia e a um bom médico. E assim que estiver bem, o aluno estiver sem essa dor, essa crise aguda, aí ele vem para o pilates. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Todo esse diferencial do pilates, ele está justamente na postura, né? Abdomen sempre contraído e a respiração, se não tiver isso, não é pilates? Não é pilates. Se eu fizer os exercícios do pilates sem a respiração e sem essa devida contração abdominal, principalmente do transverso abdominal, que é esse músculo importantíssimo para a nossa postura, eu não estou fazendo pilates. Eu estou fazendo qualquer outro tipo de atividade, tá? O pilates é importantíssimo que o instrutor consiga passar isso. Essa respiração adequada, essa contração abdominal o tempo todo, tá? Inclusive, assim, não só na aula de pilates. O que a gente tenta fazer com que o nosso cliente entenda é que ele tem que levar para a vida dele esse tipo de contração, tá? Dirigindo, fazendo as suas atividades diárias, o seu trabalho. A gente tem que estar respirando adequadamente e contraindo abdominal de maneira certa. Para começar, marcar uma aula teste e vem fazer, né? Exatamente. Se você tem interesse em conhecer o método, ligue para a gente. Nós vamos agendar uma aula sem compromisso, experimental, onde você vai trazer os seus exames, as suas queixas, se tem dor, qual é o objetivo, por que você está procurando essa atividade. E em 40 minutos nós vamos conseguir tirar todas as suas dúvidas, passar essa respiração, passar essa contração abdominal para você e você vai amar o método pilates, eu garanto. Muito obrigado por responder as dúvidas. Eu que agradeço, João. Por esclarecer a gente sobre o pilates. Eu que agradeço, é um prazer. E vamos praticar mais pilates para ficar com o corpo mais alinhado e mais felizes, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, João. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri